Vem que eu me lembro da gente sentado ali Na gramada até o sol e o sol Onde observando os atras Disfarçados rolando ao redor Amigos presos, amigos sumidos assim Pra nunca mais Nas recordações, retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás No woman cry, no Não chores mais Não chores mais Não chores mais Vem que eu me lembro da gente sentado ali Na gramada até o sol e o sol Onde observando o sol Onde observando o sol Disfarçados rolando ao redor No woman cry, no woman cry 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 Parabenizar todos vocês professores Que estão aqui presentes Os pais As mães E vocês aí Que são afiliados de nós Né Cecília agora Parabenizar E dizer o seguinte É Este ciclo que vocês estão completando É o nono Ano do Do ensino fundamental Estão cedo É o início Que vocês tem que perpetuar aqui Porque o convite Quando eu recebi na Cecília O convite Importantesco Fala de sonhos O próprio Deus sonha por nós Os nossos pais Sonham por nós Vocês estão realizando hoje Vocês podem ter certeza Que os seus pais Estão com o coração Saltando de alegria Estava comentando ali Com meus amigos Vendo vocês entrarem Falando Olha a importância A gente passou por isso Importante mais na vida Cada ciclo A gente registrar Quero agradecer também O nome aqui da TV Portal O nome do Roberto Pereira Da Rádio Alternativo E... Mas é importantíssimo Este processo Este ciclo Que vocês estão Passando É... A nossa vida Eu particularmente Acosentei Centro Mas Terminei um ciclo Minha vida está aí Aí Eu tenho projetos Tem sonhos E a gente vive Em cima de sonhos Então é importantíssimo Ser assim Muito bem Colocado No convite ao sonho Porque a base de Deus São sonhos É o que mora a vida da gente E... O que a gente Deseja é o seguinte Que vocês realmente Dêem um procedimento O... Brasil Nosso país Precisa de pessoas Que lutem Que façam o melhor por ele Para mim Enquanto presidente dos Estados Unidos Dizia Não pergunte O que A nação pode fazer Pelos seus filhos Mas o que Nossos filhos Tem que fazer Pela nação A gente não deve esperar O Brasil precisa de nós Então... Eu... Depois eu vou deixar um contato Com cada um Eu quero É... A gente vai ter esse contato aí Vocês precisaram Porto Alegre Mas eu quero Ver amanhã Engenheiros Médicos Advogados Tá gente Isso aí É o sonho De vocês Mas está no coração De seus pais O sonho deles É maior do que o de vocês Pode ter certeza Então lutem por isso Jamais entregue Nossa vida É cheio de percalços Não é fácil Não é fácil Não é fácil É... Muitas vezes vocês não sabem É... O que os seus pais passaram Pra vocês Chegaram onde estão Mas pode ter certeza Que não foi fácil Mas hoje estão aí Felizes A gente está no... No evento aí Que... É pra memorizar É pra vocês memorizarem E nunca esqueceram Que outros ciclos vieram Virão Tá... Mais uma vez aí Parabenizar vocês Agradecer de coração Se vocês souberem É minha felicidade Vocês... Né... Eu estava ali Falei com o Roberto e o Mauro Os meninos entram É minha felicidade Eu passei por isso Eu sei a importância disso Viu... Vocês estão de parabéns Os pais Estão de parabéns A escola Vocês Os professores Que não é fácil E que Deus abençoe Cada um de vocês E segurem a onda Tá... Segurem É pra frente É pra frente O Brasil precisa de vocês Muito obrigado Pelo carinho aí Você se dá... Pelo convite Viu... As professores E bom fim pessoal Deus abençoe a cada um Muito obrigado O que Amém. 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 Os meus alunos de português desenvolveram muitos projetos durante o ano. E eu confinei com eles, os alunos de português que estão novos, As maiores notas seriam premiadas com a medalha, mas assim, o valor se pode primeiro. Então, eu gostaria de chamar a medalha de ouro, é o Rodrigo e a Maria Doar. Bom, manhã! A medalha de prata, auxilia-se na sala. A medalha de prata, auxilia-se na sala. Viva! Viva! E a medalha de prata, auxilia-se para o Vitor Mateus. A medalha de prata, auxilia-se na sala. Viva! 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 né, Marcos, de casa. Todos aqui, né? Os pessoas aqui tão conhecidas, o Roberto, que trabalhou na rádio da Ticlaude, né? Na alternativa hoje. Eu queria agradecer, gente, se não fosse não. A filha foi meu braço direito, ela que bolou os convites, que me ajudou em tudo a realizar tudo isso aqui. O Cacá, quando eu pensei nele, o Cássio, assim, eu pensei numa pessoa, que eu sempre tive um carinho muito grande, nossas famílias sempre foram muito amigas. E eu queria que vocês sentissem esse carinho também, de chamar uma pessoa tão querida pra mim e que fosse pra vocês também. Uma energia bem boa, né, pra todos vocês. A Rosana e a Ludmila também foram essenciadas, né? A Eliana está aqui também, que já me ajudou. Então, gente, são pessoas aqui, ó. Eu queria agradecer o Flávio, o professor de educação física, o Ronaldo, a esposa, a família, né? A Oliana, com o marido dela, e a Maria Vitória, lá, quase nascendo. Os professores, gente, que realmente valorizaram valorizaram esses alunos. E vocês sabem que nem todos estão aqui. Mas os que valorizaram os alunos estão aqui. Esses aí, sim, é um carinho sincero pra vocês. Tá? E... Deixa eu ver o que é mais. Aos pais, aos amigos, aos familiares, né? Todos vocês, gente. Obrigada. Obrigada pelos filhos de vocês. É, sim! É, sim! É, sim! É, sim! Bem, estamos aqui esperando mais um ano de aula. Nosso último ano com vocês. E, nossa, as últimas palavras pra vocês. Parece até mesmo que foi ontem que vocês chegaram na escola. A primeira, pelo menos, era chata. A segunda, foi tentar em círculo e falar sobre o corpo humano. E a terceira, nossa, a terceira, essa chegou brava e botou no ordem. Nós sabíamos que era essa, que era essa pessoa toda a metabularia adiante. Não vou falar muito. Pois tudo, pois tudo bem. Não sou bom. Só quero agradecer a vocês. Agradecer por tudo que fizemos no final. Por cada momento dividido, seja ele ou, ou como em si. Por cada prova, cada conselho e cada lágrima que eu tenho que eu sou do Brasil. Obrigada por nos aumentarem durante o ano, durante todo o ano. E desculpa, desculpa por cada briga que tivemos, por cada cara e por cada palavra maldita. Desculpa por cada vez que nós vamos vocês. pois sei que muitas vezes deixamos vocês de coração maldita. Simplesmente obrigado por tudo e desculpa por tudo. Espero que vocês não nos esqueçam de todos nós com um aluno, especialmente dos três alunos mais chatos e trabalhos. Rodrigo, Buda e Ana Luís. Para vocês, com as três melhores professoras que já tivemos. Cecília, Lutevila e Rosana. Obrigada. Pal risk André Tchau Nossa profissão é uma profissão maravilhosa mesmo. A gente não ganha muito dinheiro, mas no momento deste, eu acho raro que outra profissão consiga atingir a alegria, o prazer e a emoção que o professor sente quando a gente devolve os filhos de vocês para vocês. Eu quero dizer para cada um de vocês que eu quero levá-los para a minha vida, porque cada um de vocês foi uma lição de vida para mim. Eu quero falar em nome de todos os meus colegas, Cecília, Itilila, Poliana, Ronaldo, Flávio, Eliana. Muito obrigada por vocês assistirem. Muito obrigada por Deus ter colocado vocês no nosso caminho. Obrigada a vocês, pais, por terem confiado os seus filhos a nós por este ano. Obrigada, família, por ter tido esse desprendimento de confiar na educação dos filhos de vocês e um pouco da aprendizagem que eles tiveram conosco. Mas não se iludam, nós tivemos muito mais com eles. Que Deus possa abençoar cada família de vocês, para que vocês tenham, essa seja a primeira de muitas formaturas que virão. E eu quero, com certeza, daqui para frente, ficar vigiando nos jornais para ver se o fulano o fulano falou para o professor, para o médico, para a dentista, o fulano casou, o fulano batizou o filho. Tá? Estamos de olho em você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do nosso paralímpico e senhora, convidados, professores e nossos familiares. O ano de 2018 foi muito pequeno para um tanto de coisa que vivemos juntos. Alguns têm mais anos de jornadas que outros, mas este ano foi o nono ano que repassou todos os obstáculos. Vencemos barreiras que jamais pensaríamos que nem nos conseguirem. E o mais importante, sempre unidos. Este texto é para eu mostrar o quanto vocês foram especiais. E para que cada um lembre das nossas brincadeiras de quando não tinha professor na sala e de quando tinha doer. Discussões por besteiras que fez a gente perder uma boa parte do nosso tempo. Loucuras que todo mundo tem a sua. Momentos de nervoso, ou não, quando algum professor estava bronca. E entre outros momentos que mais que especiais, vivemos juntos dentro e fora da escola. Não podemos esquecer dos professores, que também foram muito importantes para nós. E quero dizer que sem eles nunca iríamos vencer. Quero agradecer em nome de todos os alunos do nono ano por nos aguentar todo esse tempo. Vocês são os melhores, com certeza. Valeu vocês que fizeram parte desse grupo que vai ficar marcado por toda a vida. Espero não perder contato com nenhum de vocês. Vocês ficaram para sempre na minha memória. Amo muito cada um de vocês. O Departamento de Jornalismo da Rádio Alternativa FM está com a professora Cecília Duarte. 2018, terminou e fecha com chave de ouro. Com certeza, Roberto. Foi uma conquista muito grande, porque isso é que vale na nossa profissão. Eu estou quase 35 anos de magistério. Então, esse carinho, essa participação toda desses meninos, é que dá mais força para a gente conseguir na nossa batalha de educador, de educar. Então, é esse carinho. Esse é o nosso combustível. Tudo passa pela educação, né, Cecília? Tudo, 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 tudo. Então, a gente tenta formar esses meninos com senso crítico. E essa turminha é um nono ano muito polêmico. Ah, então, assim, eles questionam, são alunos questionadores. Eu acho que isso que está faltando. Você, Claudiense, busca um Claudiense para Paranenfo? Com certeza, amigo de longa data, né, e tem que buscar, tem que buscar, assim, as pessoas que a gente tem muito carinho, né? Como eu falei antes, é o carinho que a gente tem, que a gente quer tudo de bom para esses meninos. E o Cássio não tinha uma escolha melhor para ser o Paranenfo. Que mensagem de Natal você deixaria aos alunos e também à escola? Olha, é que a gente sabe que está tudo muito difícil, mas quando a gente tem família, a gente tem tudo, né? Então, que todos que têm a sua família tenham um Natal muito bom. Conservar, né, as amizades, o respeito aos pais, né? O respeito a todo mundo, porque é o respeito que manda em tudo. Essa foi a professora Cecília Duarte para a Rádio Alternativa FM, falou o repórter Roberto Pereira. Nós aproveitamos a oportunidade de conversar com o Cássio Soares da Via Mourinho, popular cacá da cidade de Claudio, que sai de Claudio e vem ser Paranenfo, em Divinópolis, de uma turma excelente. Roberto Pereira, inicialmente, parabenizar você pelo trabalho, o profissionalismo de longa data, e a Rádio Alternativa, que levou você para trabalhar dentro do seu projeto. Cacá, você, durante o seu pronunciamento, você falou na palavra sonho. Realmente, Roberto, você vê o seguinte, nós fomos um dia, nós fomos criança, nós passamos por isso. É um ciclo. Acima do sonho desses jovens que estão hoje formando, está também o sonho dos pais. Isso aí está plantado no coração dos pais. É importantíssimo o sonho. Quando a gente não tem sonhos na vida, a nossa vida praticamente se ceia. Então, é importantíssimo. Uma professora claudiense busca um Paranenfo claudiense. Cecília é uma grande amiga, uma grande profissional de longa data, e a gente fica muito feliz por ela ter lembrado, Roberto. Para finalizar, que mensagem de Natal você deixaria aos alunos e também aos ouvintes? Bom, quero deixar a todos os ouvintes da Rádio Alternativa, a esse povo maravilhoso de Divinópolis. Eu residi aqui por três anos, que tenha um sucesso no fim do ano, boas festas, e que o ano novo seja repleto de vitórias. Porque a nossa vida é uma luta, mas colocando Deus à frente, a nossa vitória é certa. Esse foi Cássio Soares Davi Amorim, o Popular KK. Ele que é o presidente da Gremig, para a Rádio Alternativa FM, falou o repórter Roberto Pereira. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver, diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, e as fotos que você curtiu, tô seguindo você. Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo ver, tantos olhados me querendo, querendo ser. Eu não duvido, não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, e sorte a nossa. Isso que pensa tanto em mim, que tá querendo...